Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Renan da Nice Cell Assist Tech e hoje eu vim responder uma dúvida de alguns inscritos aqui do canal que querem saber se vale a pena aceitar cartões trabalhando em casa, consertando celulares em casa. Bom pessoal, hoje eu vou falar qual é o meu ponto de vista, se eu acho que vale a pena, se eu acho que não vale a pena e por que eu acho isso também, tá ok? De qualquer forma, antes de eu falar qualquer coisa aqui, eu quero dizer pra vocês que eu não tô aqui pra recomendar ninguém ou pra fazer isso ou pra fazer aquilo. E eu também não tô aqui, pessoal, pra falar que isso é uma verdade absoluta ou algo do tipo. É porque tem muita gente que acha que eu faço um vídeo aqui como se fosse realmente uma verdade. Eu faço todos os vídeos aqui, pessoal, baseado na minha experiência de bancada. Então assim, o que eu acho que é bom pra mim, eu recomendo pra vocês, sem dúvida nenhuma. E o que eu acho que é ruim pra mim, eu também aviso vocês que foi ruim pra mim, que não valeu a pena pra mim e que eu não faço de novo, tá ok? Então eu espero que esse vídeo possa ajudar em muita gente que tá começando agora ou que já tá trabalhando na área. Bom, então vale ou não a pena consertar celulares? Pra quem me conhece, pra quem já é aqui do canal, sabe que quando eu comecei, eu comecei lá na minha casa mesmo, comecei trabalhando em casa. Se você ainda não viu o vídeo da minha história, eu vou tá deixando no card aqui em cima pra você, tá ok? Nesse vídeo eu falo como eu comecei do zero e eu consegui montar minha assistência técnica. Mas de um modo geral, pessoal, quando eu comecei, eu não tinha dinheiro nem pra comprar direito um kit de chaves. Eu tive que começar aí com o que eu podia, comprando o que eu podia, juntando o dinheiro que eu podia pra montar minha bancada. Então, pessoal, eu não tinha dinheiro pra comprar uma maquininha de cartões, eu nem assim, isso aí pra mim tava fora de cogitação, não tinha como eu comprar, não tinha como eu adquirir uma. Então eu fui trabalhando só no dinheiro mesmo no começo. Mas acontece, pessoal, que chegou um ponto ali uns 5, 6 meses depois que eu comecei a consertar mesmo, que muita gente perguntava se eu aceitava cartão. Muita gente vinha e perguntava, olha, você aceita cartão? Que eu preciso pagar esse parcelado, preciso pagar aquele parcelado, é que o meu só vai cair dia tal. Então, assim, eu acabei perdendo muito serviço e eu não entendi a porquê que todo mundo queria cartão. E acontece o seguinte, pessoal, tem muita gente que quebra o celular no meio do mês, só que essa pessoa recebe dia 5 e dia 20, ou dia 5 e dia 30, às vezes recebe só uma vez por mês. Então, assim, nesse meio do mês, a pessoa tá sem condições de arrumar. Então a salvação é o cartão. E nos dias de hoje, todo mundo é desesperado, quebrou seu celular, você não quer saber o que você vai fazer, mas você quer saber que você vai arrumar. Você vai dar um jeito ali, você pega o seu cartão, cheque, cartão de familiar, você dá um jeito, você corre, mas você arruma o seu aparelho. Você não fica sem celular nos dias de hoje. É praticamente todo mundo desse jeito. Uma vez que quebrou o seu celular, você já começa a buscar ali na memória algum familiar que tenha cartão, alguém que tenha cartão, se você tem cartão, ou como que você vai fazer pra pagar esse celular pra arrumar. Então o que acontece, pessoal, é que muitas vezes ali no meio do mês, vinha um monte de gente atrás de mim, querendo arrumar o celular, e eu acabava perdendo o serviço porque eu não tinha como fazer o reparo. A pessoa ia pagar no cartão, eu não aceitava cartão, também não sabia gerar boleto, então eu acabava perdendo dinheiro. E pra vocês terem uma ideia, eu já cheguei a perder serviço de familiar porque eu não aceitava cartão. E eu sei que talvez você pense assim, ah, mas não custava você fazer, que você paga depois. Pessoal, existem duas coisas muito importantes aqui. A primeira é que se você faz um serviço, independente se é pra um familiar ou se é pra um amigo, fiado ali, se você faz pra pagar depois, pode ser que essa pessoa não pague e depois vai ficar um clima chato entre vocês dois, você não vai querer cobrar, ela também não vai falar nada, essa pessoa começa a te ignorar, ela se afasta de você, e só por aí você perde um familiar, perde um amigo por causa aí de 100, 200 reais. Então assim, até hoje eu não trabalho confiado, pessoal. E outro motivo também é porque quando eu comecei, eu não tinha dinheiro, eu precisava do dinheiro pra comprar a peça do fornecedor, porque se eu tirasse do meu caixa, depois eu não conseguia fazer outro serviço. Então assim, eu tinha que trabalhar já com o dinheiro ali entrando, pra eu conseguir consertar esse e já ter dinheiro pra consertar o próximo, senão eu não ia ter como trabalhar. Então por esse motivo eu cheguei a perder serviço de familiar. Depois que eu notei que isso aí tava acontecendo, eu comecei a ir pra internet, pesquisar algumas máquinas que fossem baratas e que não precisasse de CNPJ. E pra mim no começo foi meio difícil, porque eu procurava alguma máquina que não precisasse de CNPJ, não precisasse ter empresa aberta, e que aceitasse a minha conta, e foi difícil ali eu pesquisando, pesquisando, e até que eu encontrei a maquininha da Samap, pessoal. Hoje em dia eu tenho essa maquininha aqui, ela é uma maquininha da Samap, essa foi a primeira maquininha que eu comprei, tenho ela já faz mais de uns 3 anos aí, nunca me abandonou, nunca me deixou na mão, todas as vezes que eu precisei aí, consegui usar ela sem problema nenhum. Nos dias de hoje eu ainda uso essa maquininha, pessoal, quando eu vou na casa de algum cliente assim, que é em um bairro meio perigoso, ou que é em algum lugar que eu ainda não conheço, eu levo essa maquininha aqui, porque caso eu perca, ou aconteça algo de sofrer um assalto, essa maquininha aqui ela é mais barata deles, ela custa entre 120 ou 130 reais. Hoje aqui na minha loja eu tenho mais duas maquininhas dessas aqui, tá ok? Que é aquela de bobina, que você já puxa a nota direta e entrega pro cliente, e é uma outra maquininha também. Ok? Então assim, essa daqui eu deixo pra quando eu vou pra longe, por exemplo, eu vou passar, eu vou entregar um celular lá longe, e eu vou entregar o celular pro cliente, eu não sei onde ele mora, ou em um bairro perigoso. Então eu levo essa maquininha aqui, porque caso eu tenha algum problema no caminho, ou caso eu perca, sofrer assalto, ou algo do tipo, eu não tenho prejuízo tão grande, o prejuízo vai ser aí de uns 130 reais, porque uma vez que eu passei o cartão, o dinheiro já tá na minha conta, o ladrão não consegue fazer nada com essa maquininha aqui, tá ok? Então já é uma segurança a mais pra mim também. Mas assim que eu encontrei essa maquininha, eu fiquei um pouco com o pé atrás, porque assim, eu queria alguma coisa que não tivesse parcela, que não tivesse taxa, que não tivesse nada do tipo. A taxa, pessoal, é impossível, toda maquininha tem taxa, eu acabei descobrindo isso, não tenho o que fazer, mas eu achei a taxa da SumUp bem pequena assim, e pra mim deu tranquilo, eu consigo pagar a taxa dela sem problema nenhum. E também você só é taxado quando você vende, então assim, se você vendeu, passou o cartão, você vai pagar a taxa ali e pronto, então não tem problema nenhum com isso, você não vai ter uma mensalidade ali. E o que mais me preocupava no começo era essa questão da mensalidade, eu tinha muito medo de precisar pagar a mensalidade e ser um mês parado e eu não consegui. Então assim, eu procurei bastante, tive que pesquisar muito, até achar uma maquininha que eles vendessem à vista ali. Eu gerei o boleto, paguei a maquininha, na outra semana ela chegou na minha casa e eu já comecei a usar ela. Cadastrei ela certinho na minha conta do banco e o dinheiro cai em 24 horas. Eu passei hoje, amanhã o dinheiro já tá na minha conta, então assim, pra mim me ajuda demais mesmo, pessoal. Pra estar ajudando quem tá começando agora, ou pra quem quer conhecer essa map, eu vou estar deixando o link por onde eu comprei e por onde eu compro todas as vezes que eu preciso de uma maquininha dessa, aqui no primeiro link da descrição, tá ok? Esse é o link da maquininha, se você quiser conhecer, você clica. Se não quiser, não clica também, eu não tô tentando te vender nada aqui, só tô tentando ajudar o pessoal mesmo. Outras coisas que me ajudaram bem nessa maquininha, pessoal, foi que eles dão uma promessa de 30 dias de garantia. Por exemplo, se você recebe a maquininha hoje, você usa ela, você não gostou, você achou ruim, não tá feliz com a maquininha, você pode devolver a maquininha e eles devolvem o seu dinheiro. Isso aí eu achei bem bacana, até hoje eu nunca trabalhei com a devolução, porque a maquininha me atendeu muito bem, consigo trabalhar muito bem com ela e até hoje eu não posso ficar um dia sem maquininha aqui na loja. Todos os dias, praticamente, acho que eu passo 3, 4 vezes o cartão por dia, pessoal. É em torno de mais ou menos isso daí. Então assim, se eu ficar um dia sem cartão, eu perco muito dinheiro na loja. E quando eu trabalhava em casa, não era diferente. É claro que não era todo dia que eu passava cartão, mas pelo menos umas 4, 5 vezes no mês eu passava cartão. Então só pra resumir o vídeo, se você trabalha na sua casa, se você tá consertando os celulares em casa, eu recomendo sim que você tenha uma maquininha. Se você puder agora de começo, compra a mais barata da SumUp mesmo, que ela já vai ser bem suficiente, já vai te ajudar bastante. E como que ela funciona? Você vai instalar o aplicativo da SumUp no seu celular, você vai parear aqui pelo Bluetooth da maquininha, e você coloca o valor no seu celular e coloca aqui o cartão. Colocou aqui, o cliente digita a senha, dá um confirmo aqui e pronto. Tá feita a sua venda ali, confirmou, você manda o comprovante pra ele por SMS ou por e-mail, e pronto, o cliente recebeu ali, e você vai feliz com o seu dinheiro também. E o melhor, pessoal, é que isso dá uma confiança enorme. Eu pensava que não fazia muita diferença, mas quando eu comecei a colocar nos anúncios do Facebook, aceito cartões, o pessoal começou a me procurar mais, porque dá uma confiança a mais. Se o cara aceita cartão, se ele aceita algum tipo de cartão, você já nota que ele é um profissional, que ele tá trabalhando nisso mesmo, e que ele faz isso pra viver. Mas se você não tem condições agora, não dá pra comprar uma maquininha, vai trabalhando sem problema nenhum, vai no dinheiro mesmo, vai recebendo aí dinheiro. Quando você tiver condições, você investe numa maquininha, porque eu tenho certeza que vai te ajudar a recuperar o dinheiro muito, muito rápido mesmo. E pessoal, só um conselho aqui antes de qualquer coisa, não compra a maquininha primeiro, antes de comprar equipamento, ou qualquer outra coisa. Eu tô aqui fazendo uma recomendação da minha maquininha, que é a Samap, porque eu confio nela, e porque eu já usei. Mas não quer dizer que agora, você tá começando, você já deve ir lá e comprar a maquininha. Primeiro, monta sua bancada, adquire conhecimento, adquire um bom curso, aprende a consertar certinho, passo a passo, quando você já estiver recebendo clientes, aí sim você investe numa maquininha. Porque tem muita gente que compra a maquininha antes, para comprar equipamento, para investir num curso, ou para comprar alguma coisa que seria mais necessária naquele momento. Então, primeiro necessário, faz aí tudo necessário. E quando você estiver recebendo clientes aí, todos os meses, e o pessoal começar a pedir cartão, aí você investe na maquininha, que eu tenho certeza que vai ser sucesso. E eu espero que esse vídeo tenha tirado a dúvida de todo mundo. Eu tenho recebido muitas pessoas perguntando se vale a pena aceitar cartão, se não vale a pena aceitar cartão, por que vale a pena e por que não vale a pena. Então, eu espero que esse vídeo tire as dúvidas do pessoal. Se você tiver mais alguma dúvida ou sugestão de vídeo, pode estar comentando aqui embaixo, que eu vou estar tentando trazer para todo mundo. Valeu, pessoal. Obrigado. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.